O que é que decidiram organizar este evento de fatos? O que é que decidiram organizar este evento de fatos? Ora, já estava programado há bastante tempo. Temos como nosso colaborador, aluno e não só, o doutor Américo Queiroz, que é um grande amigo e um posicionador desse tipo de atividades. E já há muito que ele estava a pensar e gostava de fazer aqui na Universidade Sénior, uma noite de fatos. E é o que está a acontecer neste momento. Quantas pessoas, mais ou menos, é que estão a assistir a esta noite de fatos? Ora, são mais de 80 porque as mesas eram 20, 40 pessoas e está completamente cheio havendo pessoas fora das mesas. Portanto, são mais de 80 pessoas. São apenas alunos ou também são pessoas de fora? São alunos e também são pessoas de fora. Alguma delas convidadas. Menciono que está aqui a vereadora da cultura, doutora Ana de Jesus, assim como representante da União de Freguesias, também está a doutora Fátima Ferreira, além de outros amigos também convidados, que gostam deste tipo de atividades. E acha importante organizarem este tipo de noites de atividades diferentes para a comunidade? Ora, nós costumamos fazer um serão cultural por período, mas este ano tivemos muitas outras atividades e não foi possível fazer isso. Este é dedicado ao fado. Já temos feito alguns com música, poesia e outro tipo de atividades. E acho que é muito importante, não só para os alunos, como também para todos. Simplesmente o espaço não consegue albergar toda a gente. Temos pena de não ter as melhores condições, mas fazemos aquilo que podemos. E creio que está a correr muito bem. E é uma forma, portanto, ilugarem também esta cultura, esta tradição tão nossa, tão portuguesa. Sim, e parece que de momento isto está no fado, há fado em todo lado, a todas as horas e quase todos os lugares. Muito obrigada pela oportunidade que me deram de divulgar esta atividade e ao mesmo tempo divulgar também a Universidade Sénior de Oliveira das Mães. Pretendem fazer este tipo de noites de fados mais frequentemente? Este ano já não será possível, uma vez que temos mais um mês ou dois de atividade. Dois meses de atividade já não completos, mas no futuro talvez sim.